Bem, eu não quis conversar com vocês logo cedo, porque eu consultei alguns passarinhos que param aqui na janela, inclusive um pica-pau. Bem, aí os passarinhos falaram para mim que a história do Bolsonaro, dele estar no hospital, começou dias atrás, eu não sei se vocês viram, dias atrás ele saiu sem mais, sem menos, ficou duas horas no hospital, e passou batido essa notícia. E agora, hoje, ele está lá de novo internado. O problema é o de sempre. As pessoas reclamam do Adélio. Ah, o Adélio não fez direito a facada, deixou o homem vivo. Coitado do Adélio, gente. Pensa que é fácil. Uma peixeira no meio de um monte de gente, você dá uma espetada na barriga de um porco. Não é fácil. O Adélio fez o que pôde. O Adélio fez o que pôde. Ai, ai, meu Deus do céu. Olha, aí, o resultado é que tá, o homem tá estrupiado. Agora, veja só, o problema todo dele é que ele não vai ao banheiro, ele não defeca. Ele defeca sobre o povo brasileiro, dado que ele não consegue defecar em casa. E, de novo, ele foi comendo ostra, caranguejo, um monte de frutos do mar, né? Já tava entupido quando foi pra lá. Estava entupido quando foi pra lá. E, chegou lá, a coisa complicou. Quer dizer, ele tá empedrado. Ele tá, ele tá, o intestino dele, e tá igual a cabeça dele. Cheio de fezes. Então, o pouco esforço que ele fez lá no jet ski e tal, já tá deixando o bicho incomodado. Ele passou a ter dores, começou a gemer, né? E geme, geme, geme. Levaram o porco pro hospital. Chegou lá, o cara bateu na barriga, tá endurecido. Tá tudo empedrado lá dentro. Enfiaram um bom tubo de lavagem no ânus do rapaz. Antes de fazer isso, o médico deve ter ligado pro Aristides pra perguntar se podia, né? Interferir ali na parte que é de pertencimento do Aristides e crão, né? Foi com tudo. Bem, o resultado é que o local que o Bolsonaro está no hospital ficou interditado. Então, voou bosta para todo lado, gente. O homem tava com mais de seis quilos de merda na cabeça e no intestino. Desceu tudo. Aquilo foi um horror. Cês podem ver que a cara dele não tá boa, né? Normalmente ele tira a fotografia fingindo que tá rindo, né? E agora a fotografia que a Folha mostrou, ele tá quietão, né? Tá fazendo assim, ó, tá quietão. É porque a coisa, a cada episódio desse, que ele empedra, né? Ele vai ficando pior. E o diafragma dele ganhou uma hérnia e tá, né? E é um diafragma que foi perfurado, perdeu a elasticidade. Daí aquela barriga meio quadrada que ele tem, né? É horrorosa. Ele vai passar a vida toda com isso, né? Ele não tem, só vai piorar. Porque ele não faz exercício, não faz nada. Ele só come e dorme, né? Ele vai só piorar. Agora, eu acho, né? E aí é opinião minha, né? É que o Bolsonaro, opinião mais ou menos, né? Quer dizer, os passarinhos meus que estão mais próximos, dizem que é isso. Ele é um desleixado. Ele é um desleixado. Ele não faz o tratamento médico direito. Ele não faz os exercícios direito. Ele come porcariado o dia todo. Ele não tem irregularidade pra comer. É um bruto. É um tosco, né? E foi de férias. Aí você já viu. Você tá na praia, comeu a desgraça toda. Ajudou a empedrar. Ele teria que ter uma dieta correspondente com o problema dele. Pra ele defecar nas horas certas. Ele não defecou, né? Ele fica dias sem ir ao banheiro e não percebe. Porque ele é meio tonto. E o fato, e aí vem a questão, ele tá tomando um monte de calmante. Ele toma um monte de remédio. Aí ele fica grogue. Aí ele toma um monte de excitante pra poder funcionar. Então ele tá oscilando como se ele fosse um sujeito bipolar, né? O humor dele oscila demais. Ele não faz a alimentação correta. Dá no que dá. É um sofrimento. Mas não é nem um quinto do sofrimento que ele impõe a nós todos com a existência dele. Porque ele não é um cara que não governa. Ele é um cara que desgoverna. Essa é a diferença. Você pode ter presidentes que são inaptos, não governam. E você pode ter um presidente que desgoverna. Ele faz uma militância contra tudo aquilo que a sociedade precisa. Se a sociedade precisa de educação, ele fala que o Brasil tem muitos professores. Só gasta. Se a sociedade precisa de vacina, ele fala que não vai comprar e que não precisa. Se as crianças precisam ser vacinadas, pra não deixar o vírus ter mutabilidade, ele milita contra a vacina. Se o agronegócio e a mineração ilegal é responsável pelo desmatamento, ele incentiva. Então, ele é um militante contra o Brasil. Ele faz uma militância contra o Brasil. As pessoas que o acompanham, não estão com ele ainda, são pessoas que fazem militância contra o Brasil. E é impossível que a essa altura do campeonato, essas pessoas não tenham ainda percebido isso. Agora, onde é que ele se fixa? Ele se fixa na famosa pauta de costumes, na famosa pauta moral. Em torno da militância contra gays, em torno da militância contra negros, em torno da militância contra direitos dos trabalhadores. Toda essa parafernália de opressão ao pobre é o que pega. É o que pega. Porque restou com o bolsonarismo aquelas pessoas mais magoadas. Eu não digo mais magoadas agora, por quê? Porque uma parte dos ressentidos e dos magoados foi com o Moro. É o caso típico dos envolvidos aí com o voto arrependido, né? Aqueles que diziam que, ah, não, eu votei no Partido Novo. Agora o Partido Novo acabou. Quer dizer, o dono do Partido Novo foi mandado embora do Partido Novo, aquele banqueiro. Então as figurinhas da imprensa, que nós conhecemos bem, estão desesperados aí. Fingindo, fingindo que o Pondês está falando sobre o que ele prefere. Se ele prefere homem profundo ou homem superficial. Quer dizer, quem quer lá saber o tipo de homem que ele quer usufruir? Ninguém quer saber disso. O Narlok está ali, gemendo, gemendo, né? Contra o Estado de bem-estar social, depois da pauta racista que ele desenvolveu. O Demetrio Maioli nem fala mais nada. Está caladinho, está quietinho. O Reinaldo Azevedo virou, agora, militante do PT, né? Então, o Olavo de Carvalho nem se diga, né? Brigou com o Bozo, mas ainda pega dinheiro. Então, toda aquela enturragem de imbecilidade, de pseudo-intelectuais que ele tinha, ele não tem mais. Ele não tem mais, não está mais ninguém com ele. Então, ele está caminhando dentro da deriva. Ele está à deriva, está batendo ali, batendo aqui, né? E os problemas com os remédios o aturdem ainda mais. Daí, né? Ele tomar medidas que são claramente contrárias a qualquer campanha política. Ele está se destruindo a cada passo. Depois, ele faz lá uma medida financeira, né? Dado que ele não tem empatia com grupo social nenhum, ele faz uma medida financeira. Tira imposto dali, tira imposto daqui, dá subsídio ali, né? Para ver se consegue agrupar alguém em torno dele. Ele não vai agrupar em torno dele nem mesmo aqueles que ganham a tal do Auxílio Brasil lá, né? Porque o Auxílio Brasil acabou ficando menor que o Bolsa Família e pior, né? O número de pessoas também não atingiu os que precisavam. Então, essa política de eu não tenho empatia com a população e dou dinheiro aqui e ali, isso também, quando é desorganizado, não traz benefício nenhum. Apenas pulveriza os recursos. E ele está pulverizando o recurso adoidado porque não tem administração nenhuma e está na mão do Centrão. O Lira é que diz para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E o Lira não está interessado no Brasil, está interessado nele próprio. Então, nós estamos aí com um presidente que insiste em não ir ao banheiro porque vai soltar tudo que tem ali dentro, né? Sobre as nossas cabeças durante dez meses. Por isso que eu digo que o impeachment é um caminho que tem que ser retomado. Tem que ser retomado, gente. Inclusive porque o impeachment é o caminho pelo qual o Bolsonaro, empichado ou não, vai ser julgado depois. Se o impeachment fica colocado de lado, não se põe na sociedade a pauta criminosa que ele cumpriu durante todo esse tempo. Campanha política não faz isso. Não põe a pauta criminosa. O que põe a pauta criminosa é CPI e impeachment. E a gente tem que estar sempre, sempre, quando tem oportunidade, relembrar essa situação. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Vocês estão se esquecendo. Se esquecendo de entrar no Telegram. É lá que tem o canal de discussão nosso. É lá que você fica sabendo das coisas, das picuinhas. E é lá que tem fofoca. Venha para o canal do Paulo Guiraldelli no Telegram. Venha agora. E é lá que você vai crescer.